O item de número 15, processo 48.500, 41.26, 2011 e 18. Agravo interposto em face do despacho 3.955 de 2012, que negou o segmento ao recurso administrativo interposto pelas empresas Multi-NSA e AIG Energia e Empreendimento Limitado, em face do despacho 3.950 de 2010, emitido pelas subretendências de estudos do mercado 100. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Fufino, informo que há pedido de sustentação federal. Em conforme o despacho 3.955 de 7 de novembro de 2012, por meio de decisão monocrática, não foi conhecido o recurso administrativo interposto de forma intempestiva pelas empresas Multi-NSA, AIG Energia e Empreendimento Limitada, em face do despacho 3.950 de 2010, emitido pela CEM. O despacho da CEM, objeto do questionamento das agravantes, determinou o seguinte, que a CCE ajuste o tratamento referente a usinas termoelétricas com garantia física, definida pelo Ministério de Minas e Energia, as quais negociaram o contrato de comercialização de energia elétrica em um ambiente de contratação regulada, na modalidade por disponibilidade, conforme nota técnica 129 de 2010 da CEM. também que a CCE considere esse ajuste nos cálculos mensais de garantias financeiras, podendo utilizar, caso necessário, o mecanismo auxiliar de cálculo. E também que a CCE apresentasse, até 28 de janeiro de 2011, proposta de alteração do módulo referente à garantia financeira aplicável do novo sistema de contabilização e liquidação. Na análise que fundamentou essa decisão, a CEM afirmou que era necessário adequar as regras de comercialização ao conceito aprovado por meio da Resolução Normativa 3.3.6.2008. Além disso, concluiu-se que isso não representou a alteração conceitual ou estrutural dessas regras, e que aquela superintendência poderia corrigir a forma algébrica com respaldo na atribuição conferida àquela superintendência pela portaria 914-2008. Em 19 de novembro de 2012, foi interposto a gravo contra decisão monocrática ao fundamento de que trata de pedido de anulação do despacho 3.950-2010 e amparado em direito de petição e que há suposto vício de ilegalidade a ser saneado por meio do poder dever da administração de rever os seus atos. Além disso, o agravo destaca-se que o parecer 612-2011 na PGE de 28 de setembro afirmou o entendimento de que há motivos para a revisão do ato de ofício pela falta de audiência pública. Para tanto, sustentam-se os seguintes argumentos. O consórcio venceu o leilão a menos 3 e celebrou o contrato por disponibilidade do montante médio de 107 MW médio com o início de vigência previsto para 1º de janeiro de 2011. Como não entrou em operação, o agente teve de celebrar o contrato de compra de energia de substituição a ser registrado na CCE. O questionamento questionado, o despacho da CEM, teria alterado a forma das garantias financeiras das usinas que celebraram o contrato por disponibilidade, a qual afetou a recorrente. A requerente não efetou os aportes e foi notificada quando ao seu desligamento, apesar de entender que é a nulidade do despacho 3.950-2010, e por último que sustenta-se que é o mesmo, mesmo afetando o direito de agentes setoriais, e que o ato da CEM criou de forma geral e abstrata obrigações para os agentes econômicos do setor elétrico, e elas não mais que ajuste, e elas não são mais que ajuste porque antes não existiam. É o relatório. Procuradoria. Tem sustentação oral? Então vamos ver. A sustentação oral será feita pelo doutor Henrique Silva Reis, representante da Multinense A. Bom dia, senhor diretor relator, bom dia, demais diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. A discussão aqui se dá, então, no âmbito de um requerimento administrativo autônomo, de anulação de um ato administrativo praticado por uma superintendência, superintendência de estudo de mercado, de que decorreram penalidades aos agentes em janeiro e fevereiro de 2011. Esse despacho, conforme relatado, determinou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o ajuste no tratamento das térmicas com garantia física definida pelo Ministério, e comprometidas com contratos por disponibilidade, e utilizando, se necessário, o mecanismo auxiliar de cálculo. E determinou ainda a CCE que apresentasse propostas até o final de janeiro de 2011, de alteração do módulo das garantias financeiras para o novo sistema de contabilização e liquidação. O fundamento desse despacho foi uma nota técnica, 129 de 2010, calcada em suposta delegação de competência, prevista na portaria 914 de 2008. Essa delegação é para efetuar correções na expressão algébrica. Ocorre que essa correção sofre limitações, ela só pode ocorrer desde que não represente alteração conceitual ou estrutural. E esse é um dos pontos principais do nosso requerimento, uma vez que o resultado dessa correção foi a criação de uma nova obrigação, que antes do despacho não existia. Originou-se a obrigação de aportar garantias financeiras. Aqui eu traço um comparativo entre o período anterior do despacho e o período posterior do despacho. Antes, as termas elétricas com contratos por disponibilidade eram modeladas sob o agente condomínio virtual. Esses contratos não eram considerados como requisito para fim de aporte de garantias financeiras. Portanto, não havia obrigação de aportar garantias financeiras referentes a esses contratos. Após o despacho, foi determinado a CCE, o ajuste desse tratamento. Esses CCEs passaram a ser considerados como requisito para fim de aporte. E, dessa forma, criou-se a obrigação de aportar garantias. E essa é a base do nosso requerimento, porque antes não existia uma obrigação, após o despacho foi criada essa obrigação, por meio de um ato de superintendência. Os questionamentos acerca desse despacho é o fato de ele não ter sido precedido de audiência pública, ele ter caráter genérico e abstrato, não há previsão de regra de transição, e o fato de ter sido desarado no âmbito de superintendência. A nossa conclusão é que ele implicou a efetiva afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico. Portanto, houve uma alteração estrutural, uma vez que a formulação algébrica integra a regra, a forma como a regra se manifesta. E essa alteração estrutural foi o próprio fato de ter gerado a obrigação de aporte de garantias financeiras no valor de mais de R$ 60 milhões, 20 dias após a publicação do despacho. Em razão do prazo exíguo e do valor elevado do aporte, o agente não efetuou, não pôde efetuar esses aportes, e sofreu penalidades no âmbito do CCE nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Aqui é só uma linha do tempo, só para demonstrar que o despacho, o período de vigência dele foi até março, e depois as regras foram incorporadas, inclusive passando para a audiência pública, essas regras foram incorporadas ao novo sistema de contabilização e liquidação, e o período, as penalidades foram nos períodos de janeiro e fevereiro. São essas duas penalidades que a gente discute no nosso requerimento. E esse requerimento foi protocolado em julho de 2011, portanto, seis, sete meses após a publicação do despacho, uma discussão centrada na legalidade do ato administrativo, no exercício do direito constitucional de petição, com o objetivo de suscitar a autotutela administrativa. Foram quatro os fundamentos utilizados, o primeiro, como já disse, é a não realização de audiência pública prévia, em ofensa a 9427, a resolução 273, uma vez que implica a efetiva afetação de direitos de agentes econômicos do setor elétrico. A incompetência da SEM para editar normas gerais e abstratas, aqui eu quero deixar claro que não se discute o fundamento do despacho, e sim a forma como ele foi feito. A inexistência de regras de transição e a não retroatividade às contabilizações de novembro e dezembro, uma vez que as penalidades de janeiro e fevereiro são referentes à contabilização de períodos anteriores ao despacho. O pedido, como ficou claro, é a anulação do despacho, com vistas à anulidade das penalidades por não aporte nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. E essas penalidades hoje encontram-se suspensas até a decisão da diretoria. Aqui é importante destacar, como está no relato do diretor-relator, que foi exarado um parecer pela PGE, opinando pelo conhecimento do requerimento como requerimento de invalidação, uma vez que questiona aspectos de ilegalidade do despacho. E no mérito, me permita aqui ler dois trechos do parecer, pela importância das questões jurídicas levantadas. Criou-se, por meio de despacho de superintendência, obrigação nova, sem que o ato derivasse da maturidade de uma audiência pública e sem que tenha emanado do órgão colegiado da ANEL. Assim, entende-se o Procurador Federal que a criação de regra nova que impõe a aposta e garantia não parece se coadunar com a mera correção algébrica que poderia ser levada a efeito pela SEM. A conclusão da PGE, então, foi pelo conhecimento como requerimento de invalidação e acolhimento do pedido de anulação do despacho. Atualmente, a discussão se encontra em sede de agravo, uma vez que o entendimento do diretor relator foi pelo não conhecimento, por considerar como recurso interposto fora do prazo. No entanto, o próprio fato de ter sido interposto em agravo já oportuniza a apreciação desse fundamento jurídico pela diretoria colegiada. Aqui, só em sede de conclusão, são dois pedidos que nós formulamos. Reforma do despacho do diretor relator e, por conseguinte, o recebimento do requerimento de invalidação no âmbito do exercício do direito de petição. E o pedido principal seria a anulação do despacho da superintendência por um ou por todos os fundamentos aqui desenvolvidos. Seria a não realização prévia de audiência pública, incompetência da SEM, inexistência de regras de transição e retratividade dos efeitos do despacho. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria. Acho que a manifestação da Procuradoria foi bem resumida no relatório. A Procuradoria examinou essa matéria no parecer 612 de 2011 e constatou que, de fato, o recurso era intempestivo, por isso opinou pelo não reconhecimento não conhecimento do recurso, mas, em uma análise de legalidade do ato, opinou-se pela anulação do despacho da SEM, essencialmente, por entender que não foi precedido de audiência pública, mas, especialmente, por entender que não estava na esfera de competência da SEM. A discussão, essencialmente, era na interpretação da portaria 914-2010, que traz uma delegação de competência para a SEM para aprovar modificações das expressões algébricas relativas às regras de comercialização. Essencialmente, a leitura que fez a Procuradoria quando examinou esse despacho é que ele não implicava numa simples correção de uma expressão algébrica, mas sim que ele criava uma obrigação nova, na verdade, que é uma divergência de leitura em relação à extensão da competência da SEM. Então, com base nesse fundamento, opinou a Procuradoria para que o o despacho da SEM fosse anulado de ofício. Também vou retirar esse processo de pauta para analisar melhor essa questão da legalidade. Obrigado.